Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar aqui sobre recados nesse vídeo, tá? Quando você contrata um centroavante do nível do Luiz Soares, você passa para o mercado um recado. O recado muito simples de que, opa, eu tô investindo, eu quero ganhar, eu vou para dentro dos caras, eu contratei o centroavante que é o pica das galáxias. Bom, você passa esse recado para o mercado. Agora, quando chega num jogo diante do Palmeiras, atual campeão brasileiro, principal jogo do Grêmio no semestre, eu diria, principal desafio do Grêmio no semestre, e você preserva o Luiz Soares desse jogo, você tá passando o seguinte recado. Bom, já que eu tô indo para perder mesmo, pelo menos eu vou preservar o meu principal jogador. Eu não posso concordar com isso, gente. Eu não posso achar lógico esse pensamento. A não ser que daqui a pouco alguém do Grêmio venha publicamente e fale o seguinte. Não, como o Soares tem uma torção de joelho, como o Soares machucou o tornozelo, ou daqui a pouco os caras vão engambelar aquele desgaste muscular para jogar domingo contra o Fortaleza, aí tá bem, pelo menos é uma versão oficial um pouco diferente. Agora, o que nós temos nesse momento é o seguinte, o Grêmio ficou uma semana inteira sem jogar, sem jogar, semana passada o Grêmio não teve jogo, a semana inteira treinando, jogou contra o Bragantino, não teve viagem, o jogo foi em Porto Alegre, tá bem, gramado pesado, choveu, tudo isso é verdade, mas o Grêmio não teve jogo meio de semana, não teve viagem, ficou em Porto Alegre, e o Soares joga diante do Bragantino e é preservado do jogo contra o Palmeiras para voltar a ficar à disposição domingo contra o Fortaleza. Gente, não faz sentido, não é uma lógica compreensível, preservar o Soares, que é o teu melhor jogador, ou pelo menos o cara que é o principal símbolo do time, diante do Palmeiras, que é justamente o jogo que o Soares foi contratado para jogar, não faz sentido, gente. Soares jogar contra o Fortaleza, jogar contra, sei lá, o ABC de Natal, contra o Goiás, contra o Cuiabá, contra o Bragantino, isso é uma coisa, o Grêmio contratou o Soares para jogar grandes partidas, o Grêmio contratou o Soares para fazer grandes coisas, para ir em busca de grandes feitos, onde é que você consegue os grandes feitos? Não é ganhando do Bragantino, que aliás não ganhamos, não é ganhando do Cuiabá, você consegue os grandes feitos ganhando do Flamengo no Maracanã, ganhando do São Paulo no Morumbi, ganhando um Grenal no Beira Rio, ganhando do Palmeiras no Allianz Parque, é isso que vai fazer o diferencial. A impressão, gente, que o Grêmio me passa, e eu estou imaginando o Grêmio com uma postura bem retraída contra o Palmeiras, e está bem, eu acho que tem que jogar retraído mesmo, até aí nenhum problema. A questão é que, ao preservar o Soares, a impressão muito clara que o Grêmio deixa é, bom, já que nós vamos perder mesmo, pelo menos vamos deixar o Soares aqui. E eu repito, pessoal, não faz sentido, em tudo que é lugar do mundo, você preserva em jogos menores, para ir as ganha, como a gente fala aqui no Sul, para ir forte, para ir graúdo, nos jogos grandes. Preservar no jogo grande, para ir com tudo no jogo médio, pessoal, lamento, eu não consigo enxergar lógica não, tá? Então, até o momento, estou gravando esse vídeo, na tarde de terça-feira, véspera de Palmeiras e Grêmio. Até o momento, não há nenhum comunicado do Grêmio, e a informação oficial, o Grêmio não passou, mas a informação de bastidor, a informação com fontes internas do Grêmio, ela dá conta de que o Soares foi preservado. Não me faz sentido, gente, numa boa. O Soares foi contratado para participar desses jogos. E nesse jogo, o Soares tinha que estar.